A CIDADE NO BRASIL 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 Entendeu? E eu poderia recebê-lo de uma outra forma. Mas com o passar do tempo, algumas semanas, meses mais ou menos, eu já entendi que se não fosse dessa forma eu não o teria. Certo? Então eu não vi mais como coação. Entendeu? Eu vi como já uma coisa natural e passei a agradecer. Em primeiro lugar, deu. Segundo, as pessoas que fizeram isso. Porque só assim ele chegou realmente. E o que mudou na sua vida depois da chegada do Gabriel? Melhor não ficou. Ficou ótima. Inclusive a minha própria, meu crescimento pessoal como gente, como ser humano, ele se distanciou mais do conhecimento científico, tecnológico. E me deu condição de olhar dentro de uma visão humanística e voltada mais para o ser humano. Imagine você abrir a porta da sua casa e encontrar uma neném moreninha e bonitinha como essa. Ana Carolina foi um dos últimos bebês entregues pelas cegonhas da noite aqui em Feira de Santana. Ela foi entregue à Ângela, foi deixada na porta da casa da Ângela e num dia muito especial, quando ela voltava de uma festa muito especial, né Ângela? Que festa era essa? É a festa de Adriano, um sobrinho que também foi colocado na porta pelas cegonhas da noite. Então quando ele comemorava, quantos anos? Cinco anos. Cinco anos depois, no mesmo dia, as cegonhas deixaram agora essa neném para você? Essa neném na minha porta. E você já tem dois filhos grandes, né? Dois filhos, um de dezesseis e um de treze anos. E você pensava em adotar uma criança? Pensava, mas não por agora, né? Mas se o presente veio, ninguém rejeita um presente, principalmente igual a esse, né? Quando Ângela vai à casa da irmã Neuza e a família toda se encontra, é uma festa. Uma emoção que traz à tona antigas lembranças, como a chegada de Adriano na casa de Dona Neuza há cinco anos. Dona Neuza guarda até hoje, cinco anos depois, as primeiras lembranças do Adriano, quando ele chegou aqui na casa dela. Dona Neuza, ele chegou nessa caixinha? Nessa caixinha. Estava aqui dentro, né? Aqui dentro, dessa caixinha. Estava do lado de fora, era de noite? De noite, oito horas da noite, lá de fora do portão. E aí como é que a senhora descobriu ele? Buzinaram, aí eu fui atender o portão, aí via aquela caixinha, né? Aí eu voltei, depois tornaram a buzinar de novo. Eu tornei a voltar, quando eu abri o portão, que abri a caixinha, estava o neném. Depois de muitas tentativas e negociações, eu consegui falar pelo telefone com uma das cegonhas da noite. A senhora acha que as cegonhas não querem aparecer por quê? Medo, certamente. Viu? Sim. A própria lei não permite que ninguém faça nada, né? Mas a senhora acredita que se pudesse, as cegonhas fariam isso sempre? Acredito que sim, né? Por onde andarão hoje as crianças que eram deixadas de presente, recém-nascidas, nas portas de casas no interior da Bahia? São personagens marcantes que comoveram o Brasil nestes 30 anos de Fantástico. Em Feira de Santana, no interior da Bahia, elas são conhecidas como as cegonhas da noite. Quatro mulheres que formam uma sociedade secreta de proteção aos menores abandonados. Graças à ação das cegonhas da noite, 60 crianças já foram adotadas na cidade. Mas esse trabalho elogiado por muita gente pode estar chegando ao fim porque é considerado ilegal. Como as cegonhas das histórias infantis, elas entregam bebês nas portas das casas. E como as entregas são sempre feitas à noite, esse grupo secreto ganhou um nome. Cegonhas da noite. Na cidade, quase ninguém sabe quem são essas mulheres. O grupo é secreto mesmo. Só se sabe que as quatro são mulheres de classe média, também têm filhos adotivos, e que o grupo tem toda uma estratégia de ação. As cegonhas da noite escolhem as famílias com muito cuidado. Elas avaliam não só a situação financeira, mas também o aspecto religioso e a conduta moral dos futuros pais. E os bebês são sempre recém-nascidos, abandonados pelos pais. As mulheres que abandonam os filhos, em geral, são solteiras, jovens, desempregadas e pobres. E esses bebês, muitas vezes, acabam parando em instituições filantrópicas para menores carentes, ou pior ainda, nas ruas da cidade. É muito raro que alguma dessas crianças consiga um lar e uma família. Até agora, nenhum bebê foi rejeitado. E uma cartinha emocionante pedindo adoção, amor e carinho, em geral, é colocada junto com a criança. Quando se coloca uma criança na porta de uma pessoa, não se está dando esse direito de escolha à pessoa. A pessoa, às vezes, adota a criança, não porque tem o desejo de adotar uma criança, mas porque se vê, de certa forma, coagida, sensibilizada pela situação. Imagine você abrir a porta da sua casa e encontrar uma neném moreninha e bonitinha como essa. Ana Carolina foi um dos últimos bebês entregues pelas cegonhas da noite, aqui em Feira de Santana. E você pensava em adotar uma criança? Pensava, mas não por agora, né? Mas se o presente veio, ninguém rejeita um presente, principalmente igual a esse, né? Meus pais vieram me adaptando desde pequeno. Carol, você é adotiva, mas nós amamos você como se fosse da barriga da sua mãe. Ela veio completar, né? Nós tínhamos dois homens. E gostaríamos muito de ter uma filha. Então, aquela surpresa, no momento, foi assim, extasiante. Eu poderia dizer hoje que as ações das cegonhas da noite, elas estariam hoje por volta de 1% do que ocorria no passado. Ficou mais difícil. Hoje, na verdade, eu não faço mais esse trabalho, entendeu? E quando se faz, a gente fica com medo, a gente fica preocupado. Eu poderia ser uma daquelas que estivesse na rua, se essas pessoas não tivessem ligado pra mim e me botassem na porta com meus pais. Ah, se isso fosse legalizado, eu voltaria com unhas e dentes, realmente, abraçando esse trabalho, porque é um trabalho lindo. As cegonhas ditas da noite, elas deveriam trabalhar durante o dia, auxiliando a justiça, levando os casos ao conhecimento do juiz de menores. Quando é feito por amor, quando a gente vê, realmente, a gente formando famílias, levando a felicidade pras famílias, não tem coisa melhor. Gosto muito deles. Amo, amo muito. Obrigado.